A fotografia feita pela polícia civil flagra o tenente Elivaldo Moraes negociando o gabarito da prova objetiva. Neste vídeo também divulgado pela polícia, uma das pessoas presas na operação Sertame explica em interrogatório como o esquema funcionava. Eu disse, não sei, não sei, aí ele me passou um número que disse que ia passar o gabarito desse celular, aí quando foi eu de manhã, eu acordei aí, pegou o menino, eu falei, você vai fazer a prova, eu nem sei, eu tô com agarrão do doente. Eu tava sentindo todos os jeitos, não falei, mas ele tá achando que me prestam, mas eu falo, não é eu, porque ele era uma pessoa que eu gostava, né, eu já conheci lá cinco meses, porque eu comecei a treinar com ele, eu fico, vai, 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 vai. Eu fico, vai, 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 vai Ao todo, 14 pessoas foram presas em Teresina e em Picos. A maioria já foi liberada após pagamento da fiança de 4 salários mínimos. Apenas o militar continua preso por fraude ao interesse público. Segundo o delegado Tales Gomes, do grupo de repressão ao crime organizado, alguns dos fraudadores já haviam burlado o concurso em outro estado. A operação policial foi deflagrada após denúncia feita na última quinta-feira. Então, a partir dessa denúncia, a gente começou um trabalho para identificar o tenente, bem como a pessoa que ia fazer a prova para ele e repassar o gabarito. A partir de sexta-feira, a gente fez o trabalho de campo, né? E no domingo, depois de identificar o local de prova dela, uma vez que a UNICEF forneceu o banco de dados de todas as pessoas que iam fazer a prova, a gente conseguiu identificar o colégio lá na Zona Norte, na região do Bariri. E as pessoas presas em picos não têm relação com as pessoas presas por nós aqui do Greco. Sendo que duas das pessoas que foram presas em picos, nós temos informe que já tiveram problemas semelhantes a esse na Paraíba, em um outro determinado concurso. Nesta segunda-feira, foi anunciado o cancelamento da primeira etapa do concurso da Polícia Militar do Piauí. Mais de 30.500 pessoas se inscreveram. Uma nova data para a prova só deve ser anunciada em dois meses. O cronograma deve ser publicado dentro de um prazo de 30 a 60 dias, para que a gente possa reestabelecer com esse novo cronograma as próximas etapas do concurso. Obrigado. Obrigado.